Música Enquanto uns jogam, outros observam. Esse foi o treino em campo do Parnaíba. O clima é de tranquilidade. Eles chegaram ao estádio no final da tarde para o primeiro treino no local onde será realizada a partida na quarta. Sérgio China não perdeu tempo e espera que o time não perca nenhuma oportunidade nesse jogo que é muito importante para o Parnaíba. Nós temos que ter a confiança, acreditar nesse grupo, eu acredito. Eles, atleta, tem que acreditar cada um em si para tentar fazer o melhor possível na quarta. Um jogo difícil onde a equipe do Correitiba tem duas possibilidades de classificação, nós só temos uma. Então nós temos que ter uma estratégia para esse jogo muito boa, saber jogar. A derrota por 2 a 0 para o Piauí em casa não desanimou o Parnaíba. A semana mal começou e o time já faz alguns reparos e a preparação visando o Coritiba pela Copa do Brasil na chave 13. Jânio Daniel espera ajudar o time por conhecer um pouco o Coritiba nesse jogo pela primeira fase da Copa do Brasil. A gente veio de uma derrota dolorida, mas viramos a chave agora. É uma competição totalmente diferente, é de suma importância não só para os jogadores, mas como a instituição do Parnaíba. Então a gente virou e vamos nos preparar bem para o Coritiba. O Tubarão fez um treino com toques de bola rápidos no meio campo, finalizações e cobrança de pênaltis. Rian e Júnior Pindaré são as baixas do time, mas vieram com o grupo, buscando a recuperação. O treino começou com a parte física de início, logo após passando para o trabalho em área delimitada no meio campo. Sérgio China, treinador do Tubarão, buscou com esse trabalho com que os atletas trocassem os passes e de forma rápida criassem opções de jogada. É um treino para a gente, como se diz na gira do futebol, tirar a viagem das pernas, né? O pessoal ainda está em recuperação do jogo do sábado, um jogo difícil, mas que já vejo o grupo muito mais motivado, né? Quando você não tem um resultado positivo, dá aquele bar que você fica, sente um pouco, mas o grupo é bom, é competitivo e vamos tentar fazer na quarta o melhor jogo possível. O time piauiense enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, às seis e meia da noite, no estádio Albertão. A gente está em uma fase de manutenção agora, né? A gente fez uma boa pré-temporada. Agora a gente faz a manutenção até porque depois desse jogo contra o Coritiba a gente tem 11 dias para o próximo jogo. Então a gente faz manutenção, o time está na crescente boa fisicamente, taticamente. Tecnicamente a gente tem que ajustar só um pouco, mas isso eu tenho certeza que a gente vai chegar contra o Coritiba fisicamente e vai estar muito bem, taticamente, taticamente. E a vontade eu acho que vai prevalecer nesse jogo, vai ser um grande jogo. Esperamos a gente fazer um bom jogo aqui em Teresina, mas a gente vem trabalhando e esperamos até na quarta-feira a gente estar bem preparado para a gente conseguir uma vitória aqui. Sabendo já o Coritiba, o time que eles têm, é um time bom, obviamente o nosso também é um time bom. Então vai ser um confronto muito bom, que a torcida que vem vai gostar muito, vai ser um jogão.